Fala galera, Heidroid na área, trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje trazendo mais um vídeo pra vocês de counter-attack Aqui no canal, hoje vamos trazer pra vocês Opa, só tem 3 jogador Mas vamos trazer pra vocês um modo jogo das armas Aqui pra ver o que a gente consegue fazer no jogo das armas Começamos de AK, espero que o cara Falta 1 minuto pra upar, falta jogadores Falta jogadores ainda pra gente upar Se você gosta de counter-attack Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho De notificação, acho que aqui não tá valendo Por enquanto, tá valendo porque falta start O arma em up, 55 segundos Vamos ver como é que a gente se vira aqui, o que a gente consegue fazer Esse jogo aqui é meio estranho porque tem lugar Que não vara um postinho Como que um postinho desse não vara, como que um postinho desse não vara E temos que tomar, opa, opa, quero matar o lado do fundo Temos que cuidar também com as armas, tem arma que com recolha estranha Esse mapa aqui é um mapa um pouco grande Tem arma que o cara dá recolha, tipo a 12 A 12 você pode segurar o dedo que ela vai tirar a linha reta do mesmo lugar Outras armas que tem o recolha muito grande As pistolas não tem o recolha tão grande assim Esse jogo é um pouco esquisito nessa questão do recolha Opa, o bicho tomou um tiro na cabeça ali, foi 25 segundos, 25 segundos, o cara respondeu lá em cima O cara respondeu lá em cima Por que não tá atirando não, por que não tava atirando não Por que não tava atirando não, começou mal Começou mal, isso aqui é só o aquecimento Esse aqui é legal do jogo das armas, porque o aquecimento dele é bastante tempo, né cara Tem um pouco aqui, ó Essa arma aqui é apelona, essa arma aqui é apelona É a AUG, né, essa arma ali se não me engano é AUG Eu nem vi direito, mas se não me engano é sim AUG Tô tendo que jogar como convidado Porque por algum motivo Tá valendo, tá valendo, tá valendo Porque por algum motivo minha conta tava conectando Não, não fui falar com vocês, esqueci de conectar o jogo De prestar atenção no jogo, já matei mais um Já matei mais um, opa, começamos assim, começamos easy Começamos jogando limpo, começamos jogando fino do fino Começamos jogando fino do fino Tá vindo o que aqui, ó Tomou, nossa, tomou só uma, tomou só uma Eu vi que ele tomou uma do jogador aqui, ó Você chega sentando o dedo nele aqui, ó Chega metendo a cabeça, ó, pô Estamos com arma de longa distância, agora sim Agora sim, arma de mirinha, arma de mirinha, arma de mirinha Essas armas de longa distância são as melhorzinhas, aqui ó Eita, eita Só que a movimentação enquanto tá mirando Sensibilidade tá alta Tem que mudar um pouco da sensibilidade Bom, desse jogo que eu gosto Que tem bastante, assim, ó Análise de quase todas as armas Você consegue ver, fica muito legal isso aqui O jogo super leve pra baixar Contra-ataque Eu vou deixar pra vocês Se esse vídeo tá no finalzinho A faca que vai vir na nova atualização aí Do Contra-ataque Muito top Contra-ataque tá ficando cada vez mais Uma cópia de CSGO Perfeita essa parte aqui do mapa Uma cópia muito descarada Até pra falar bem a verdade Essa parte que deu Mas eles deixaram diferenciado com essa parte aqui E tudo mais Opa, tem uma coisa aqui Tem, 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 tem Agora tem que me decidir Mato da frente e mato de trás Mato da frente e mato de trás Mato da frente e eu de trás Quer ver? Opa, matamos mais um aqui Mais um aqui, mais um aqui Pula aqui, pula aqui Pula, 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 pula Você abaixa não, pula Nossa, acho que é Eita, eita Que pulo que foi esse, viado? Aqui Ah, tomei, tomei, tomei Tomei Tomar SMG Vamos botar esse cara aqui Que esse cara aqui tá FK pelo jeito E aí tem uma tira de 12 As 12 aqui não sai Bala espalhada Que as 12 aqui é uma bala única Tá, uma bala gigante Que atravessa o mapa Se você conseguir meter uma bala bonita Eu acho que não Não é todas Não é as duas 12 Mas acho que sim Até a 12 que ela sai só uma bala Essa aqui já sai aberta Então o cara vai vir ali Vamos recarregar aqui Botar a balinha de volta Que a gente precise meter o O louco Precisa sentar o dedo Eita, porque não tá atirando Porque não tá atirando Porque não tá atirando Matamos, matamos, matamos Matamos, matamos Recarrega aqui Eita, eita, eita Eita, eita, eita Eita, esse cara meteu quase O cara meteu a faca Eu cliquei em alguma coisa Cliquei em alguma coisa Se eu nem clico em que eu cliquei Voltam, 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 voltam Acho que eu cliquei em alguma mensagem Alguma coisa assim Vamos nessa segurar o dedo Isso aqui Nossa, vamos matar Atirando a perna Vamos matar atirando a perna Calma, calma, calma Tenho cuidado Não tem que ficar um pouco mais de longe Porque agora é Sniper Sniper nesse jogo É estranho demais jogar de Sniper Cara, eu não consigo jogar tão Ó, pô, pô Quero usar a cabecinha aqui Assim ficou fácil, né Não morreu? Não levou o headshot? Ah tá, deu um delay Falou só que faltava Não ter tomado o headshot Nossa, eu errei, errei, errei Agora é a W Agora é a W Agora é a W Calma, calma Faltou, faltou tela Pra me puxar o dedo pra baixo A sensibilidade tá um pouco bugada Ficando se mira Porque nem joga muito Na época que tira o lindo Tec9 do poder Tec9, Tec9 A animação desse jogo Na minha opinião Da Tec9 é a mais bonita, cara De todo jogo que joga Ford Assault Ford Assault Não conta com É, Ford Assault Ford Assault Não tem animação tão bonita Assim Esse aqui tem a animação Mais bonita Na minha opinião Ele pega assim na mão Ela gira assim Fica muito legal As outras pistolas também Ele pega assim na mexidinha Não é aquela coisa simples Que você só estica a mão assim E olha Fica bem bonito Ele dá uma giradinha assim Com a pistola Que nem essa aqui, ó Ele não só estica Ele dá uma giradinha Aperta a pistola As animações são muito top Desse jogo aqui Ford Assault Deveria contratar o animador Desse jogo aqui Pra ser animador deles Olha o cara bugadão Olha, matamos, matamos Senão matou ainda Não dá mais um tirinho Só pra garantir Provavelmente já tá morto Bom, já tá morto Vamos trocar aqui Pra próxima aqui Desertona, desertona Desertigo Desertigo tem um cara Provavelmente lá no fundo Deixa eu fazer um reloading aqui Esse aqui Opa Olha a animação deles Mexe a mão assim Não é desertona não Parece desertigo Parece desertigo O tiro que deu Opa, carregando Ah, desconectou Desconectou pelo ping Como assim? Como assim desconectou pelo ping? Não, já, já A gente já volta Vamos tentar conectar de novo Tá conectando Ou vai voltar na mesma partida Não sei A gente tá ganhando Ah, tá de brincadeira Que vai dar uma conexão O jogo Eu tô com conexão Com a internet Ele já não queria Conectar antes Então vocês vão aparecer ali Que eu tô com Com o connect ali Como player Player 78 8, 2, 2, 21 ali Vamos tentar conectar de novo A Eka no mesmo mapa Só que a gente não vai Clicar nossas kills Que a gente tava Porra, a gente tava muito na frente Não tinha ninguém Nem de sniper ainda A gente já tinha passado De sniper Tech 9 12 Enquanto os caras Tavam tudo no comecinho Vamos ver se a gente consegue Desconectar Tá 8 de 10 Cheio Sala lotada Infelizmente A gente vai voltar Com a nossa skill Será? Não, começamos na cara de novo Não voltamos com a nossa skill Não, pô Vamos virar de novo Vou desconectar E vou virar novamente Vocês vão ver Se vocês vão desconectar E virar um pro player Aqui De counter-ataque Você vai ver Se não respeita Tito HD aqui Se você toma Se não respeita Tito HD aqui Se você toma Com o jogo Ou o jogo tá meio zoado Me desconectar Assim, de graça Assim, ó Toma aqui na cabeça Na cabeça Pra prender na cabeça Eu fui andando pra cima Com o dedo sentado Porque eu sabia Que ele ia andar pra cima De tiro na cabeça Sensibilidade Tá meio zoado Desse jogo Parece que eu tomei Acho que do sniper ali Morreu? Só que faltava Não tem morrido ainda Sensibilidade da mira Só que é meio zoada Foi, foi, foi Tá vindo um aqui Tô ouvindo ele Tô ouvindo os pacientes Aqui, ó Eu vi do lado Tô com o meu fone É o contrário Porque eu vi o cara Do lado de esquerdo E o cara tava Do lado direito Quer dizer, o cara tá Do lado esquerdo Tô com o meu fone Meio zoadão Calma, te vim aqui, ó Dá um te vim ali Só pra dar aquele susto Não tô ouvindo por aqui Tem um cara por aqui Ah, meu silenciador Não aparece no minimap Já troca assim Já troca assim, direto Vem aqui o terceiro Vem aqui o terceiro Ah, o terceiro me pegou O terceiro me pegou Porque ele tinha tomado Também vários tiros Tinha tomado vários tiros Também Muita gente tá jogando Aqui como convidado Porque o jogo Eu acho que é um problema Do jogo, velho O jogo não tá conectando Assim, porque é impossível Eu tô com conexão Com a internet boa Vários players aqui Pelo jeito, aí ó Player 300 Alguma coisa Player 400 Player 300 Porque é impossível Assim, ter tanta gente Assim, com a internet ruim Jogando ao mesmo tempo Ai, também coça Não sei Não sei porque Eu sentei o dedo Assim, também Com essa arma aqui Porque é impossível Ter tanta gente Assim, com arma Tão ruim Nossa, e a gente Podia ter ganhado Lindo, cara Eita, aí Toma, toma, toma Toma de dois Pelo menos eu tenho De eu trocar pra dois Tava tomando de dois Não tinha muito o que fazer Não, deixa eu vir por aqui, ó Tentar pegar Porque tá uma treta Aqui no fundinho Vou pegar essa treta Daqui, ó Cadê Aqui, ó Tomou? Ai, ai Tomei Tomei só uma de alga Tomei só uma de alga Tomei só uma de alga Calma, calma, calma Deixa eu vir por aqui Tem uns caras aqui que não Não são Tentando a faca Nossa, o cara na faca Roubei a kill Roubei a kill Nossa, roubei a kill O cara não conseguiu matar na faca Vocês estão na faca já Ó, o cara vai ganhar Porque a gente foi desconectado A gente já podia ser nós Que podia estar ganhando Essa bagaça aqui, ó Nossa, a pessoa só faz essa kill A pessoa só dá esse pulo bonito E faz essa kill Assim, linda, assim, ó Boa, boa Boa Aqui, você só precisa de um silêncio Precisa ficar em silêncio Precisa se concentrar um pouco Mentira que não tira esse cara Não morreu Tira de snapper na fuça E não morreu Foi, 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 foi Agora vamos pegar de AW Volta a sniper agora de AW Vamos ver qual que é a animação da AW A animação da AW é clássica desse jogo aqui De todos os jogos de FPS Ah, o cara ganhou Edu HD 25 Edu H25 Quer dizer o EHD Edu HD 25 ganhou Porra, a gente podia ter ganhado Easy, easy, easy Mas o jogo roubou nós Mas galera, esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou do vídeo Não esqueça de se inscrever no canal Deixar o seu gostei Ativar o sininho de notificação Eu vou ficando por aqui Até a próxima E... Vamos matar mais uma aqui Tchau Vamos matar mais uma aqui Só pra garantir Só pra deixar bonito assim no fim do vídeo Matando dois assim em seguida Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri